Nós sabemos que a educação vai muito além da sala de aula e por isso nós não deixamos faltar nada para os nossos alunos. Hoje em dia não falta merenda e ela é feita com produtos da agricultura familiar da cidade e pescados das nossas praias. Além de alimentar nossas crianças, a gente também impulsiona a economia. E depois de passar pela nossa educação básica, é hora de se preparar para o mercado de trabalho. E para isso a gente tem o Centro de Idiomas totalmente gratuito e uma faculdade pública com cursos superiores que atendem a mais de 5 mil alunos. É assim, juntos e comprometidos, que vamos dar uma educação ainda melhor para todos. Afinal, escola é lugar de aprender, brincar e se desenvolver. A cidade não para de crescer e a prefeitura não para de trabalhar.